Tá começando mais um Cauê no PC, o programa que veio pra incentivar que as crianças não frequentem a aula EAD. Não que elas tenham que ir pra escola, porque elas não têm. Se puder, fique em casa, caralho. Mas porque a aula EAD é uma bosta, tá? 90% das pessoas. Principalmente as pessoas que estão em idade escolar, né? E meio que não são pessoas ainda e não tem a menor noção de pra que a escola funciona. Também não é como se a escola fosse levar as pessoas pra algum lugar hoje em dia, não é mesmo? Fica tranquilo que pra ser Uber não precisa ensino médio. Fala suave. O programa de hoje é Wilson! Com vários S's, vários N's a produção escreveu também. Eu acho que é uma referência ao Wilson do Nau, pra mim. Se não for, eu entendi errado. Mas agora vai ter que ser. A efeméride de hoje é que no dia 19 de fevereiro de 1846, o governo dos Estados Unidos se torna soberano sobre o estado do Texas. Acontece que o Texas se tornou independente do México em 1836. O México já era um país, tá? Os Estados Unidos também. E aí o Texas se tornou independente, se tornando a República do Texas, compreendendo territórios, obviamente, do atual estado do Texas. Mas partes de alguns estados dos Estados Unidos, ou do que vivia seus Estados Unidos, que eu vou ler aqui porque é muito estado. Partes do Oklahoma, Kansas, Colorado, Wyoming e o Novo México, com base no Tratado de Velasco, que foi feito com o governo mexicano. Em dezembro de 1945, a República do Texas foi anexada ao território dos Estados Unidos, um mês e meio antes aí de o seu governo ser desfeito. Enfim, passar a ser controlado pelo governo dos Estados Unidos. E a fronteira sul da República do Texas, que obviamente era a fronteira da República do Texas com o México, passa a ser disputada pelos Estados Unidos e o México, na Guerra México-Americana. Ali entre 1946 e 1948, que acaba com o México perdendo e tendo que entregar para os Estados Unidos o território de outra caralhada de estados aqui, que eu vou ler. Porque, como eu disse, são muitos. O México perde, cruzeu a Califórnia, Nevada, o próprio Texas, Utah, Novo México e partes do Arizona, Colorado e Wyoming. E fica praticamente com a configuração que eles têm hoje, ali, né, naquela fronteira sul. Praticamente. Ainda tinha uma parte de território ali que os Estados Unidos vão comprar do México no futuro. É isso, a efeméride de hoje. A pergunta de hoje é a pergunta do Paulo. O Paulo pergunta, quem são os criadores barra designers que fazem aqueles GIFs coloridos e imagens e ficam mensagens de bom dia? Eu dei uma dívida na pergunta, não foram essas palavras dele. E a questão, Paulo, é que eu não sei. Eu imagino o seguinte, Paulo. Eu imagino que quando inventaram um GIF, as pessoas devem ter corrido para fazer tudo que fosse possível de efeito, assim, repetitivo, que possa ficar em looping eternamente, sem ficar estranho. Tipo, brilho, sabe, skin, essas coisas assim. E, em seguida, alguém deve ter pensado em usar isso para mandar mensagem para suas tias por e-mail. Ou por PowerPoint. Porque eu recebia muito disso em PowerPoint em 2003. Nossa, a internet era uma coisa em 2003, não é mesmo? Antes do Orkut, por incrível que pareça. E na época eu nem sabia que isso era, tipo, proveniente de GIF. Na minha cabeça era um bagulho muito de PowerPoint. E, respondendo a outra pergunta, ou não respondendo a outra pergunta, porque eu não tenho a resposta, quem são os criadores e o que eles ganham com isso? Não sei. Mas a gente tem aí um monte de gente fazendo memes na internet, por razão nenhuma, e é uma angústia forte isso. Então, talvez sirva de portfólio para quem trabalha com edição de imagem na internet. Ou servia, né, de portfólio. Porque hoje fazer um GIF é um negócio muito fácil. Muito fácil. Ficou seu nariz, desculpa. A notícia de hoje é, cubanos são resgatados de ilha deserta nas Bahamas depois de mais de um mês naufragados. Eu estava certo, o título era uma referência ao Nauta. A guarda costeira dos Estados Unidos resgatou três cubanos que ficaram naufragados por 33 dias no Caidenquilla, uma pequena ilha deserta nas Bahamas. Dois homens e uma mulher sobreviveram por mais de um mês em um abrigo improvisado com lonas e se alimentando principalmente de coco verde, que era coletado na ilha. Que desgraça. Nunca mais vão querer ver coco na vida. Eu, pelo menos, não o quereria. A guarda posteira informou o jornal na Flórida que eles relataram também ter comido conchas e ratos que acharam no local. É o que tem, né? Eles foram avistados pedindo ajuda na segunda-feira 8 por uma patrulha de gotina, disseram as autoridades americanas e em um comunicado. Os agentes arremessaram água, comida e um rádio para a comunicação personal. Mas o resgate mesmo só aconteceu no dia seguinte, por conta das máscara um ponto do tempo. Ok, parece padrão. A embarcação em que eles estavam foi afundada por conta do Marrelo, que os três precisavam nadar até a ilha deserta. Eles foram encaminhados para um hospital da Flórida e não apresentavam ferimentos graves. E agora vão sair da Flórida com uma conta do tamanho do universo para eles pagarem. Que bosta ser salvo pelos Estados Unidos, não é mesmo? Cara, o que dizer? Não tenho o que dizer. É isso, mano. Pô, que bosta, né? Que merda. O barco afunda e você fica preso numa ilha. Vamos ver o que eu lhe dizendo. É uma situação tão estranha para mim que eu não consigo me relacionar direito com ela. Mas eu confesso que só de imaginar me dá um ligeiro desespero. Mano, sobreviver um mês à base de coco rápido e ostra. Puta, coco, sabe? Tipo, não tinha uma ou outra fruta na ilha só coco? Que desgraça. Eu gosto de coco, mas assim, não é uma coisa na qual eu quero basear minha alimentação por um mês. Ou pro resto da vida, porque quando você tá preso numa ilha você não sabe se você vai ser resgatado. Então talvez você passe o resto da sua vida, pode levar um bom tempo, comendo coco. Não quero, não gosto. E eu já falei em outro programa e eu não lembro qual era a condição que eu falei isso. Mas eu gosto de ter os meus pés no chão. É pra evitar que problemas desse tipo aconteçam. Pra que você vai botar um barco no meio do mar, mano? Pra quê? Não precisa, não, tá ligado? Não, 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 pra quê? Aí afunda essa bosta e você fica preso num bote salva-vidas numa ilha, num... Enfim. Não, 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 não. Tá na hora do react do programa, aquela parte do programa, onde eu procuro um vídeo pra reagir e reajo. Na verdade, me mandaram vídeos pra reagir e eu preciso encontrar eles. Me dá um minutinho. Eu não lembro onde que me mandaram vídeos, mas me mandaram vídeos. Obrigado aí vocês que me mandaram vídeos. É sempre top quando as pessoas me mandam vídeos. Eu gosto. Então eu vou reagir aqui a um vídeo que foi enviado pra mim pelo Felipe do Mundo Mead, meu amigo xalaboy, que deve ter estranhado pra caralho agora que eu falei o meu vídeo inteiro. Desculpa. Foi sem querer. Como vingança, você pode me chamar de Cauê, quando você quiser. É nóis. Deveria ter sonho? Deveria. Deveria. Você pode me ouvir, Judge? Eu posso te ouvir. Eu acho que é um filtro. É, e eu não sei como tirar. Eu tenho minha assistência aqui, ela está tentando. Mano, eu fiquei sabendo disso. Eu não tinha visto o vídeo ainda. Que situação ridícula, cara. Eu gosto como o cara faz questão de informar que ele não é um gato. Pra quem não está entendendo, aconteceu o seguinte. Esse cara, ele estava numa reunião, sei lá, com uma galera via Zoom, como dá pra ver ali no canto da imagem. E ele ligou sem querer um filtro de gato que ele não conseguiu desativar no meio da reunião. É isso, tá ligado? E, cara, primeiro me lembra, obviamente, o filtro do Mano Brown de cachorrinho, numa live do Insta, que ele deu rejiquit, porque ele não conseguiu tirar, ele ficou pistola e desenvolveu. Eu não tiro a razão dele, mas eu acho que, poxa, Brown, calma lá, né, amigo? Mas, mano, coisas do mundo, né, de 500 mil serviços de tecnologia pra fazer a mesma coisa. E a gente tá todo dia aí aprendendo a se virar como mais um programa novo. E programas, às vezes, cheios de opções e coisas e tal. Os caras poderiam fazer um programa simples e objetiva, né? Objetividade, galera, faz um programa que seja só pra fazer conferência online e que não tenha mais nenhuma frescura. Sabe, resolveria tantos problemas. O Google faz isso, provavelmente, né? O Mix eu não lembro de ter nada em uma frescura não foi assim. Eu não tô por dentro do que tá acontecendo nesse universo de conferências, porque, graças a Deus, eu já vivia em home office quando isso começou. É isso, mano, que... putz, que trits... Tri... Que triste, sinto muito por esse cara, mas eu acho que ele se saiu bem. Já era, mano, você tá ali com um cara de gato no meio da tua reunião? É, fazer o quê, não é mesmo? Acabou o programa por hoje, só pra encerrar aqui, vamos lembrar que eu faço lives no set roxo, quarta, quinta e sexta, a partir das quatro, mais ou menos, até as 18 e nove da noite, certo? Quarta, quinta, sexta. Normalmente, de quarta-feira, eu tô jogando Spiritfarer com o Shalom, e é isso. Na hora que você tá vendo esse programa, é capaz que eu ainda esteja online. Me sigam no Instagram, CalvinoPC. Enfim, eu vou nessa. Obrigado por terem acompanhado. Faça uma notícia de CalvinoPC com seus amigos. Mandem comentários, mandem perguntas, mandem vídeos pra fazer react, vídeos de até um minuto, preferencialmente. Dois minutos estourando muito, mas assim, um minuto é legal, tá? No máximo. É, manda tudo aqui embaixo na caixa de comentários, a caixa de comentários é sua amiga, fiquem à vontade. Eu vejo vocês na próxima, até semana que vem. É nóis. Divulguem com seus amigos. Um beijo.